André, quando você pensa em bom atendimento ao cliente, que empresa primeiro vem à sua cabeça e por quê? Bom atendimento eu penso em Itaú. Por quê? Ah, pela personalização que eles têm no atendimento, rápida resposta e suporte ao longo dos anos que eu tenho usado Itaú. Você recomendaria essa empresa para outras pessoas? Sim, recomendaria. E o bom atendimento é que te mantém fiel ao Itaú e não te faz ir para o Bradesco, o Nubank e os outros? Isso, é bom atendimento. E quando você pensa em bom atendimento, qual é a empresa que vem à sua cabeça e por quê? Bom atendimento eu penso na Uber, porque ela é muito avançada na tecnologia, mas muitas vezes você não consegue falar com uma pessoa, muitas vezes você fica falando com uma máquina ou não tem o suporte desejado. É muito uso do aplicativo e pouco de pessoa para pessoa. Por conta desse bom atendimento você deixa de fazer negócio com eles ou você deixa de adquirir? Ah, eu tento usar o mínimo possível a Uber. E aí você recorre para outras então? É, isso.